Vou te dar meu coração, vou te dar meu carinho Vou te dar a minha vida, faça o que quiser com ela E se você me quiser, corpo e alma vou te dar Isso tudo ainda é pouco, pra que galera? Pra você me amar Pra você me amar Pra você me amar Pra você me amar Vou te dar meu coração, vou te dar meu carinho Vou te dar a minha vida, faça o que quiser com ela E se você me quiser, corpo e alma vou te dar Isso tudo ainda é pouco, se morre, se morre Pra você me amar Pra você me beijar Pra você me amar Oh, 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 oh Pra você me amar Oh, 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 oh Oh, 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 pra você me transar Oh, 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 pra você me arrumar Vou citar meu coração, vou citar meu carinho Vou citar a minha vida, faço o que quiser de vela E se você me quiser, confia o meu amor Se tudo ainda é pouco Pra você me amar Oh, 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 pra você me amar Pra você me amar Oh, 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 pra você me amar Quando você me beijar Tudo já comecei Sinto todo o que eu amar Tudo eu quero é te ter Pra você me amar Pra você me beijar Pra você me transar Pra você me amar